A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CD, eu costumo dizer que ele é meu filho E tem muitos atributos de filho Ele foi gravado durante um período de nove meses Gravação barra gravidez E ele é um filho porque, enfim Porque doeu Doeu pra sair Doeu, mas também teve momentos lindos Nem sempre a dor é sofrida Foi um processo muito meticuloso Porque De várias camadas A gente começou a gravar no estúdio Todo mundo junto Ao vivo Com os arranjos Do show Porém Eu já tinha feito A concepção musical Antes de fazer show Eu formei a concepção musical Do disco Sozinho No estúdio caseiro Fazendo os arranjos Então Depois que Eu estreiei o show Que foi durante dois anos A gente ficou fazendo bastante show Os músicos trouxeram vários elementos E o som foi se modificando E aí a gente Resolveu gravar o disco Depois que Do festival de Paraitinga De 2009 De São Luís do Paraitinga Que eu tirei o primeiro lugar E aí a gente Já tava querendo gravar o disco E falou Agora o momento E aí a gente começou a gravar Tudo junto Mas depois A gente foi A gente voltou Ao processo inicial De gravação no estúdio A gente pegou Começou a picotar Tudo que a gente gravou E fazer programações eletrônicas Das próprias gravações E misturar outros instrumentos É um disco de edição digital Eu costumo falar Que é um disco de Filho da era digital É um disco que não seria possível Ter sido gravado Se não houvesse Programas digitais E a letra de canção Atonal Presa no refrão Sem ter espaços A preencher Com corais Pra fazer O universo Se sobreender E agora eu sei O acaso Faz a lei Por onde Já não sou O mesmo ser Tudo o que sei O acaso Acaso é meu rei Foi você Que mostrou Me fez saber Que o amor Não se prevê Mas agora eu sei O acaso faz a lei Por entrei Por entrei Já não sou O mesmo ser O mesmo ser Tudo o que sei O acaso é meu rei É que o acaso é meu rei Foi você Quem mostrou Me fez saber Me fez saber Me fez saber Foi mesmo assim Sem querer Que em você Que em você tropecei E a felicidade Teve a sua vez Que em você Eu sei Eu sei Eu sei